Fala galera, eu sou o Renato Moterani, esse daqui é o canal Peixe Grande Aquarismo e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, inscreva-se. O vídeo de hoje, testar no novo formato aí, esse vídeo vai ser respondendo aos inscritos. O que eu fiz? Eu peguei algumas perguntas e alguns comentários feitos nos últimos meses aqui no canal, comentários que eu achei legais, perguntas que eu achei pertinente, né? E juntei tudo isso daí, fiz uma compilação pra estar respondendo de uma vez só em vídeo. Porque eu vi que muitas dúvidas são iguais, tem várias pessoas que perguntam a mesma coisa e em outros casos são perguntas interessantes que podem interessar a mais aquaristas. Dessa forma eu consigo responder a mais gente, né? Consigo atingir um número maior de pessoas. Depois deixem nos comentários se vocês gostaram desse sistema de vídeo. Caso vocês gostem, será feito assim a partir de agora. A intenção é, toda última semana de mês, ser postado um vídeo respondendo aí perguntas do mês passado aqui em todos os vídeos do canal. Beleza? Pois é, deixem então nos comentários se vocês acharam legal esse formato e segue a vinheta. Música Gosto muito bem pessoal, vocês vão ver que esse vídeo aqui vai ser diferente. Estou fazendo um vídeo com esse treco aqui, né? Eu vou sincronizar essa gravação com a gravação da tela do meu computador pra depois jogar o áudio pro sistema e ver se fica legal, tá? Vamos ver se vai ficar bom esse formato. Lembrando aí que se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu farei assim nos próximos meses aí, respondendo as perguntas mais relevantes ou mais interessantes aí nos vídeos. Agradeço a todas as mensagens aí de parabéns que foram deixadas, né? E ignorei, claro, opiniões pessoais ou coisas assim do tipo sem embasamento. Mas vamos lá, começar a responder esses negocinhos aqui, né? É... Teve alguns casos, pessoal, que eu optei por juntar perguntas, tá? Então tem vídeos lá que tem duas, três perguntas iguais, né? Como por exemplo aqui, no vídeo das piranhas comendo, né? O Elvis perguntou a mesma coisa que o Josemar Rodrigues, né? Perguntaram lojas onde vendiam piranhas. Então, quando tem casos assim, eu só vou fazer uma pergunta. Você que fez a mesma pergunta, eu já considero esse respondido, tá? Disponendo pra vocês, então, sobre as piranhas. Não é tão comum encontrar piranhas à venda em lojas. Porque é um bicho que acaba ocupando um espaço, né? Um aquário só pra ela. Não é um bicho com alto valor agregado. Não é um bicho de venda tão fácil. Porque é um peixe muito específico, né? Um tipo de aquário muito específico. Mas existem disponíveis aí nas distribuidoras piranhas. Eu vi recentemente piranha vermelha e piranha preta amazônica disponíveis em uma grande distribuidora. Então, conversa com o pessoal aí da sua loja favorita. Pede pra ele trazer por encomenda que está disponível nas distribuidoras. É só a loja querer trazer. Próxima pergunta. Também aqui sobre as piranhas. Bruno Mendes Tullux. Beleza de vídeo, Moterani? O complexo de vitaminas Proto-Vit que você fala no vídeo, encontramos onde? Em pet shop normalmente? Valeu. Bruno, não. Proto-Vit é uma vitamina de uso humano. Então você encontra em farmácias comuns aí, humanas mesmo. É bem fácil de encontrar. Giovanni Itanajura Silva. Opa, Renato. Uma dúvida. O jambeiro que você cita como sendo uma das espécies indicadas é o chamado jambo rosa exótico trazido das índias. Ou seria o jambo amarelo nativo que dá na beira dos rios? Ótima explicação. Muito obrigado. No caso aí do vídeo, tratamento de troncos. Giovanni, todos os jambos são exóticos, tá? Não existe espécie de jambo nativa. O jambo amarelo é asiático também. É a mesma região que o jambo rosa. E todos eles podem ser utilizados. As árvores dessa família, família mirtace, todas as mirtáceas são boas para uso em aquário. Quem que são as mirtáceas? Maçã, pera, pitanga, jabuticaba. Tem 500 espécies aí dessa família, tá? Todas elas são boas aí para serem utilizadas em aquarismo. Pediu Tetramin Vacation. A Ludmila Pacheco pergunta... Olá! Tem apenas um peixe beta em um aquário de 8 litros. Para viagens curtas, é possível partir e guardar a parte restante? Ludmila, sim. Você pode partir, fazer aí divisões num bloquinho e congelar isso daí e utilizar mais vezes, tá? Você pode congelar até por uns 3 meses isso daí, que não tem problema. Vídeo Jumbos e Predadores. Atualização do aquário em outubro de 2017. Derek Clay. Lindos peixes, parabéns! Qual o nome do peixe na capa do vídeo? É um tipo de bagre? Qual o nome dele? Esse bagre aí da capa é um cuiu-cuiu, tá? Um bagre amazônico, conhecido aí pelo nome científico de Oxidoras Niger. Verme no olho do peixe e a epidemia começou. Pentágono. Esse aqui é um comentário que eu achei interessante. Pentágono. Uma vez, postei o vídeo do Guper Catfish comendo um peixe do tamanho dele num grupo de zap. Um cara falou que já tinha notícias desse peixe ter comido 3 pessoas no Amazonas. Antes de zoar o cara, digo, atualizar ele, perguntei qual o tamanho que o Guper chegava. E ele disse 2 metros. E ele mesmo já tinha pego um com mais de 50 quilos. E assim começam as lendas. Pois é, depois ele faz um recomendário aí que acabou levando uma discussão interminável de tentar explicar para o cara que não era bem assim. Pessoal, isso daí é um problema comum. Principalmente na região amazônica, onde tem muitas lendas. E não adianta você tentar explicar que não é assim. As pessoas não aceitam. E aí você pode acabar até arrumando encrenca. Teve uma vez que eu estava em Rondônia. E aí, estavam falando sobre cobras lá. E naquela região, na região amazônica, existe uma cigarra. Que lá é chamada de Jequitiranamboia. Ou cobra de asas, né. É uma cigarra que a cabeça dela parece a cabeça de um lagarto. É um animal completamente inofensivo. Ele vive com as cigarras normais. Vivem, suga seiva de árvores, né. Só que lá existe a lenda que ela é venenosa. E que ela é cega. E ela sai voando pela floresta, assim, sem direção. E quando ela finca em alguma coisa, aquela coisa morre na hora. Pode ser uma árvore, pode ser uma pessoa, pode ser um boi. Morre na hora, né. E aí explicando, olha, não é bem assim. Esse bicho não tem veneno nenhum. E apareceu um titucujo lá que falou que o cachorro dele foi morto por esse bicho. E aí, né. Vou ter que chamar o cara de mentiroso? É melhor você falar, deixar de conversar e trocar de assunto. Que queira pilha por causa disso. Não vale a pena. Ainda mais por aquelas paragens lá, tá. Então, muitas vezes, é melhor você ficar quieto. Deixa o pessoal falar as asneiras. Porque você não vai conseguir mudar a cabeça da pessoa. E é capaz de você arrumar uma briga à toa. Vídeo verme no olho do peixe. A epidemia começou. Thomas Malgutti. Panga também falavam que dava doença. Este que vinha de outro país sempre come panga e nunca deu nada. É também um comentário que eu achei interessante. Que realmente, houve um tempo em que se dizia que os pangas vinham de águas de esgoto lá do rio Mekong. Que eram super poluídos. E que tinham metas pesados. E que tinha não sei o quê. Isso aí é lenda urbana, pessoal. Eu já vi vários casos desses, né. De lendas urbanas que são propagadas. Vocês acham que o governo brasileiro ia aceitar chegar um produto de fora aqui sem fazer análise para saber o que é que está vindo? Não existe isso. Tudo que chega aqui de alimento, principalmente, é submetido a análises para ver se realmente é um alimento próprio para o consumo humano. Não é avacalhado desse jeito também, não. Mas acabam se propagando. Essas lendas aí. Teve um caso que eu vi recentemente de um vídeo, que a pessoa tira um berne da boca da pessoa. E aí as pessoas, olha, cuidado quando vocês forem beber cerveja na lata. Olha o que pode acontecer. E não tem nada a ver com cerveja na lata. Aquilo foi um berne. Eu vi áudios esses dias também, daquele caso da menina que morreu no Rio de Janeiro. Que falou que comeu uma bala no ônibus, que foi envenenada. Tem gente que é tão desocupada, tão canalha, que se dá o trabalho de ficar gravando áudios, dizendo, ai, Antônio, aqui é a Fátima, ai, nossa filha morreu, foi envenenar. Ah, gente, para, o ser humano realmente é uma raça muito podre, muito desocupado, para perder tempo fazendo uma porcaria dessa. Então, quando vocês verem essas coisas, ouvirem, para, dá uma olhadinha no Google, para poder selecionar melhor as coisas que a gente repassa. Para não ficar repassando bobagem por aí. Continuando aqui no vídeo, o verme no olho do peixe, né? A luta por justiça do consumidor perguntou, poderia anotar o nome do parasita em métodos de combate? Olha, o nome dele, ele é um diplostomídeo. A família dele é diplostomídeo. Existem várias espécies nesse bicho aí. E combate, olha, depois que ele está no peixe, não tem mais o que fazer. A região onde ele se aloja, nenhum medicamento consegue chegar. Então, você não consegue jamais matar o bicho no peixe. Em alguns casos, o próprio organismo do peixe consegue combater o parasita e se livra da infestação. Mas não tem que ser feito. Combate na natureza é mais difícil ainda, porque as aves aquáticas, que são os propagadores do parasita, elas voam por grandes distâncias, então elas conseguem disseminar esses parasitas em vários corpos d'água, trazer de um rio para o outro, de um lago para um rio. E a outra seria tentar reduzir o número de caracóis, de caramujos que vivem nessas águas, que são os hospedeiros intermediários. Mas também é muito difícil, né? Quem tem aquário plantado, sabe o perrengue que é para você controlar caramujo num aquário. Imagina você controlar caramujo num lago ou num rio. É virtualmente impossível, não tem como. E aí, no caso, realmente, não há muito o que ser feito. Tudo sobre o Peixe Green Terror. O Juan Costa fez um comentário aqui. Não pare com essa série de fichas técnicas, por favor. Isso vai depender de vocês, pessoal. São vocês aí que dizem se a série vai continuar ou não. Como eu disse, eu coloquei meta de likes, né? O vídeo dos polipteros bateu mil likes em uma semana. Aí eu coloquei mil e quinhentos likes para esse vídeo. E acho que ele nem chegou a uns oitocentos ainda. Então, se vocês querem que essa série continue, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo. Que quando ele atingir os mil e quinhentos likes, eu faço o próximo. Enquanto eu não atingir, vocês estão dizendo que o vídeo não está legal. Que a série não está legal. Então, ela não vai ser continuada. Vídeo por aqui, Zoom em Guias Elétricas. Atualização 7 de 2019. LTM. Fala, mestre. Diz onde conseguimos um bichão lindo desses aí, filhote ainda. Abraços. Também tem muitas pessoas que me perguntaram. Por enquanto, você não consegue. Esses animais não estão na lista dos proibidos nem dos permitidos. Então, eles não podem ser comercializados para aquarismo. Mas eu acredito que com a nova lista aí, que vai ser lançada em breve, com a nova portaria do aquarismo, essa espécie vai estar dentre as permitidas. Então, muito em breve, quem quiser ter um por aqui, e tiver condições para ter um por aqui na sua casa, vai poder ter em qualquer lugar do Brasil. Acredito eu. Vídeo mostrando os filhotes de arraia se mexendo na barriga da mãe. Flávia Raquel. Na barriga da mãe? Hipocrisia. KKKK. Entendi não, Flávia. De qualquer forma, me arruma um pouco disso aí que você usa, que deve ser bom. Também no vídeo por aqui, em guias elétricas, Guimarães Aquarista. Monterani, sugiro que você prevencie uma escada de madeira sem partes metálicas para realizar serviços nesse aquário. Além disso, se possível, um calçado de segurança para serviços que envolvam eletricidade. Evite ao máximo encostar em objetos externos e outras pessoas com a mão dentro do aquário. Evite também colocar as duas mãos simultaneamente dentro do aquário. Ainda com toda essa precaução, o risco não será eliminado, mas com certeza você e as pessoas que estiverem próximas estarão mais seguros. Desculpe a intromissão, mas não pude deixar de comentar. Um abraço. Imagina, Guimarães, não tem que pedir desculpa não, cara. Eu agradeço aí a sua preocupação. Devo admitir, o correto seria eu fazer tudo isso daí para você ter uma segurança para trabalhar com bichos tão grandes e com potencial ofensivo tão grande. É aquilo, conforme o tempo você vai ficando mais experiente e vai ficando displicente na mesma medida. E por isso que eu acabo mexendo com eles da forma como eu faço. Mas se vocês pensam em ter um bicho desse em casas, nas suas casas, saibam que é um animal potencialmente perigoso. Então sim, é interessante que você tenha aí algumas precauções, alguns EPIs para mexer com esse bicho aí sem colocar em risco você ou as pessoas que vivam junto com você. Então o recado aí do Guimarães é válido, sim, é interessante e recomendo que as pessoas sigam isso daí. Vera Minoru do Peixe, Sam Tani. Renato, você ganhou mais um inscrito. Poderia falar sobre o perigo ou não sobre parasitas de camarões de água doce e os riscos do consumo desses crustáceos cruz? Um abraço. Sam, daria para fazer um vídeo falando disso daí. Mas é uma questão mais de saúde pública, eu preferia não me meter nessa seara assim diretamente. O que eu posso falar para todos vocês aí que me escutam? Jamais consumam camarões, caranguejos, qualquer crustáceo cru. Crustáceos são uma fonte imensa de parasitas. Vocês não têm ideia da quantidade de parasita que tem dentro de um crustáceo. E boa parte deles são zoonoses, ou seja, são doenças que podem contaminar o ser humano e podem desenvolver problemas por ser humano. Então, crustáceos sempre têm que ser bem cozidos. Jamais comam crustáceos cruz. Como introduzir peixes novos em aquário de jumbos? Caio César Benevides. Renato, não fique com raiva de mim, mas você lembra um dos ursinhos carinhosos. Espécies invasoras, o que fazer com peixes, javalis ou outros seres que... Segue o vídeo, né? E aí tem um comentário que eu achei interessante na sequência, que foi do Jonatas Leite de Paiva. Quinto ser tratado como espécie invasora é meio controverso. É um peixe que não tem, digamos, adaptabilidade a um meio natural. É um peixe de cativeiro. Na natureza, fatalmente perecerá. Nado lento, formato corporal não aerodinâmico. No caso, hidrodinâmico, tá? Porque vive dentro d'água. Fora que as andadeiras chamam a atenção de outros peixes. O que os deixam vulneráveis. Jonatas, lamentem te informar, mas você está completamente enganado, cara. Kingio é uma das espécies com maior potencial invasivo do mundo. Pra você ter uma ideia, Snakehead, a pior espécie de Snakehead é que tem mais casos aí de invasão. Tem 10 países onde ele conseguiu estabelecer população. E nesses 10, acho que em 6 ou 7, ele causou aí danos ambientais. Os Kingios foram introduzidos com sucesso em 80 países. Ou seja, 8 vezes mais do que o pior de todos os Snakeheads. E nesses 80, em pelo menos aí uns 55 ou 60, foram reportados danos ambientais por conta dessa introdução. Então, por incrível que possa parecer, o Kingio é uma espécie mais invasora do que um Snakehead. Pra vocês verem que às vezes a carinha pode nos enganar. Diário de Jumbista, um dia na vida do Monterani, Luan Borges. Como você controla amônia com essa quantidade de peixes? Cara, com uma filtragem ultradimensionada. Eu uso ozônio, tenho mídia pra caramba, faço minhas TPAs aqui de forma religiosa, controlo o pH. Se você fizer tudo isso aí bonitinho, você consegue controlar sua amônia, mesmo em aquários iguais a que o meu. Biafé. Parabéns pelo vídeo, muito bom. Só acho que seu aquário está super lotado. Não se ofende, mas esses peixes deveriam ter mais espaço pra nado, proporcionar o tamanho deles. Enfim, sou bióloga e sei do que estou falando. A maioria dos aquaristas não sabe o mal que fazem em manter peixes em aquários incompatíveis com a população e o tamanho e necessidade dos peixes. Muito triste. Bia, eu não me ofendo não. Essa é a sua opinião pessoal. A gente não pode obrigar as pessoas a gostarem dos nossos aquários. Só que assim, não se ofenda também. Mas o fato de você ser bióloga não prova nada. Isso é uma crítica que eu faço à biologia brasileira. Não é aos biólogos não. Os cursos de biologia brasileiro são péssimos. Você não forma cientistas. Você forma, no máximo, professores de escolas públicas. Então, os cursos são fraquíssimos. Quem se forma biólogo se forma conhecendo uma base de um monte de coisa e não sendo especialista em nada. Tanto que veja as profissões dos biólogos que vocês conhecem por aí. Dificilmente vocês vão achar biólogos que não tenham investido muito tempo e dinheiro em informações auxiliares se destacando em áreas da profissão. Eu mesmo não sou biólogo e trabalho na área com um monte de biólogos, mestres e doutores que ganham a mesma coisa que eu ganho no mesmo cargo que eu tenho. Então, o fato de ser biólogo não gabarita ninguém a nada a mais. Com relação a bem-estar de peixe, isso é muito polêmico. Tudo que se diz é empírico. Então, eu posso falar que os meus peixes estão bem de acordo com o meu parâmetro. Que é peixes saudáveis com vida bem longa. Eu tenho peixes aqui de 7 anos, pelo menos. Reprodução de várias espécies em aquário. Eu reproduzia raias muitas vezes nesse aquário. Inclusive, essa fêmea que está aqui está preen. Então, reprodução em cativeiro é um parâmetro de bem-estar animal. Então, é controverso esse negócio. Porque, dependendo do parâmetro que você usar, você pode chegar a um resultado diferente. Tudo isso vai cair por terra em breve. Existe um estudo que vai ser publicado daqui a algum tempo, qualificando isso. Então, vai se poder dizer com certeza quantos litros um peixe precisa para viver bem. Qual que é a lotação de um tanque para que você tenha peixes sem estresse. Isso é possível de ser medido fisiologicamente. Em breve, a gente vai ter isso daí. Para acabar com essas discussões intermináveis. De, ah, o jumbismo deveria acabar. Por que vocês mantêm peixes enormes em aquários pequenos? Por que é uma ajuda de ação? Por que esse achismo vai acabar. A partir desse trabalho que for publicado, vai estar lá preto no branco o que é e o que não é. E aí, quem tiver jumbos vai ter que se adequar a essas normas aí. E quem não gostar, paciência, né? Mais ou menos por aí. E por esse vídeo aqui é só. Vai ter uma parte 2. Semana que vem, provavelmente, está aí no ar com o resto das perguntas feitas nos últimos meses pelos inscritos. Então, se você gostou desse formato, deixe já o seu like e o seu comentário. E semana que vem, tem o restante aí das perguntas e respostas. Por hoje é só. Valeu e fui!